O dia de finados, também conhecido como dia dos mortos ou dia dos fiéis defuntos, é uma data de homenagem e orações a quem já se foi, celebrada pela Igreja Católica neste dia 2 de novembro. A data tem origem na tradição católica e desde o século V já dedicava um dia do ano para rezar para os gentes queridos que já se foram. A escolha do dia 2 de novembro foi feita somente no século XIII por suceder o dia de todos os santos comemorado no dia 1 de novembro. No Brasil, o dia de finados é a feriado nacional desde 2002. A celebração costuma incluir visitas aos cemitérios para levar flores, velas e sentimentos. Aqui em Campo Verde, a grande comunidade católica celebra esta data, com missas inclusive no cemitério São Pedro. Porém, toda essa celebração requer alguns cuidados, como lembra agora o administrador do cemitério municipal São Pedro, João José. Dia 25 finalizou a parte de obras, construções. Agora só se for caso de urgência, mas assim, agora é limpeza e preservar o que já está limpo de quem já veio aqui. Desde sábado o pessoal está vindo, limpando, lavando. E nós pedimos à população aí que for trazer vaso de flor, trazer furado ou com areia. Porque assim, a dengue está aí, né? Nós não podemos descuidar. E nós pedimos essa colaboração da população aí, nesses dias de finados aí, tá? Lembra, né? Que muita gente vem aqui para o cemitério municipal, né? São milhares de pessoas aqui do município que vêm visitar seus entes queridos que já faleceram. E é importante que a população também tenha cuidados com questão de hidratação, protetor solar, né? Sempre trazer, porque aqui não existe comércios aqui na proximidade, né, João? Isso mesmo, Paulo. Nós até agradecemos a Pax, que todo ano serve água para o pessoal na entrada. Mas quem for trazer também vem e traz uma garrafinha de água, que querendo ou não é bom também, né? E nós, a previsão é de chuva também. Deus vai nos abençoar aí, que vai dar um dia tranquilo, sem muita chuva. Para quem queira vir fazer a visita aos seus entes falecidos, está vindo aí. Agora tem missa também que vai ser realizada aqui no cemitério, né? Tanto no período da manhã quanto da tarde, né, João? Então, são muitas pessoas que vêm realmente ao cemitério. Isso, Paulo. Nós estamos esperando umas 700 pessoas para estar vindo aqui, dia de finados, nas missas. E aí, por fora, para a visita mesmo, umas 3 mil, 4 mil pessoas. É bom lembrar também que cuidado com vela, né, João? O pessoal às vezes deixa, pode acontecer algum incidente. Tomar sempre cuidado, colocar no lugar adequado essas velas, o pessoal que tem esse costume também. Isso mesmo. Até na parte nova do cemitério, lá embaixo, lá, é proibido acender vela por causa que é grama. É gramado lá, é cemitério parque. E aí nós pedimos à população que nos ajude quanto a isso também. João, agora os últimos preparativos já está tudo resolvido. Agora a população mesmo está fazendo a parte dela aqui, fazendo, limpando os seus túmulos e tudo. Mas a parte de vocês mesmo, da prefeitura, está tudo ok já, né? Tudo ok. Agora o pessoal de hoje para amanhã já vai estar vindo arrumar as tendas aqui. As cadeiras provavelmente chegam amanhã por volta do meio-dia. E é isso aí. Agora é só aguardar dia 2 para acolher a população aí. Tchau. 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 Tchau.